Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante pra todos vocês. Pra quem não me conhece, eu sou médico veterinário, já trabalho na área há mais de 5 anos com pequenos animais. Lá no Instagram somos mais de 70 mil e agora eu tô aqui no YouTube ensinando vocês vários assuntos do mercado pet, do mundo animal. E eu gostaria que tu te inscrevesse no meu canal. Dá um like aqui embaixo, tu vai perder menos que 2 segundos fazendo isso e vai ajudar bastante a gente que produz conteúdo pra internet. No vídeo de hoje eu vou te dizer, vou te explicar o que tu deve fazer antes de querer se especializar em alguma área. Eu vou até levantar, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Tô aqui no meu apartamento, tô filmando com o telefone mesmo. E vou te contar, vou te explicar por que tu não deve fazer uma especialização assim de uma hora pra outra. Muitas pessoas, muitos médicos veterinários, antes de entrar na faculdade já pensam Nossa, tem que me especializar numa área. Aí vai lá o cara, vai lá a pessoa, faz um cursinho de final de semana e já se considera especialista. Mas não é bem assim, nós médicos veterinários, a gente tem que fazer uma coisa muito bem feita antes de pensar numa especialização. Seja cirurgia, seja endocrinologia, seja cardiologia, que é a seguinte. Galera, vocês precisam ser, serem bons clínicos. Poxa, não adianta nada ser especialista em cardiologia, saber toda a função do coração. Ou endocrinologista, saber todas as doenças endócrinas, o Cushing, o Addison. Isso não sabe o básico. Eu fiz estágio em vários lugares, já conversei com centenas de médicos. E praticamente 100% deles falam, antes de tu se especializar numa área, tu tem que ser um bom clínico. O que adianta tu ser um excelente cirurgião? Não digo nem excelente cirurgião, porque tu não fez o básico, né? Digo, não adianta tu querer ser um cirurgião e não saber o básico, tratar uma gastrite. Saber se o paciente, por que o paciente está com intucepção, por exemplo. Essas coisas básicas devem ser atendidas, devem ser praticadas antes de tu se tornar um especialista. Imagina só, o cara vai se formar. Me formei hoje. Semana que vem eu vou fazer um curso de pós-graduação de endocrinologia. Vou fazer estágio de uma semaninha ali com o endócrino. Daqui um mês, vou me considerar endocrinologista. Aí chega um paciente no teu consultório, com alguma síndrome metabólica, com alguma alteração no cortisol, por exemplo. Só que o paciente também está vomitando, também está com alguma outra alteração, algum outro sinal clínico. E tu não sabe bolhufas, tu não sabe nem por onde começar a tratar. Será que vai adiantar? Será que vai adiantar? Então, para o problema para pensar. Antes de entrar numa especialização, começa a atender como clínico, começa a fazer estágio, começa a trabalhar em algum consultório, em alguma clínica, em algum hospital. Começa a atender, começa a conversar com outros profissionais. Começa a praticar, exercer tua profissão antes de entrar numa especialização. O meu último estágio que eu fiz, fiz estágio numa clínica que atendiam muitos animais e de vários especialistas. Dava para alugar o consultório. E, por exemplo, eu sou cardiologista, eu alugo consultório, cobro minha consulta do doutor, pago o aluguel para o dono da clínica e faço meu atendimento. Foi aí que eu tive contato com várias áreas. No entanto, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre uma doença endócrina. Porque lá nesse estágio, eu vivenciava, eu praticava todas as especialidades. Como também isso não quer dizer que eu vou ser um especialista em endocrinologia, só porque eu fiquei um, dois meses com um endocrinologista. E todos lá falavam, olha João, se tu quiser se especializar numa área, recomendo que tu faça vários atendimentos como clínico geral, para depois, sim, começar uma especialização, para depois, sim, começar um mestrado, um doutorado, né, de um assunto mais específico. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Pensem um pouco antes de agir, porque a gente anda no colégio, já estão nos cobrando de entrar numa faculdade. A gente anda numa faculdade, a gente se forma para a faculdade. Aí já entra a pessoa com pressão, tá aí, qual especialidade tu vai fazer? Tu vai se especializar em quê? Começa aquela pressão. Aí as pessoas começam a se especializar em qualquer área, só para dizer para os outros que são especialistas. E no final das contas, nem são. Então, pensa um pouco, deixa aqui nos comentários se tu concorda comigo, se tu discorda de mim, se tu já é especialista, se tu fez estágio antes de se especializar, ou se tu se arrepende de ter se especializado antes. Deixa aqui nos comentários. Estou aqui no meu apartamento, vista bonita, vamos ver se dá para ver direito. Vista bonita daqui. E é isso. Vídeo um pouco diferente de hoje, mostrando um pouco mais da minha rotina para vocês. Na verdade, vou fazer uma pergunta. O que vocês acham de eu fazer uns vídeos mais rotineiros, mostrando um pouco mais da minha rotina? Não só do sentado ali, olha, o meu escritório, tudo junto aqui. Também deixa aqui embaixo nos comentários se tu acha interessante. Certo, gente? Tamo junto e até o próximo vídeo.